A polícia fechou o local da troca de tiros nesta rua no Parque Amazônia. O policial militar e o agente prisional teriam se desentendido e provocaram o tiroteio. Quatro carros foram acertados pelas balas e passaram pela perícia da Polícia Técnico-Científica. Segundo a polícia, tanto o PM quanto o agente penitenciário estavam de folga. O PM estava nessa caminhonete de cor prata e acabou encontrando o agente penitenciário que estava naquela outra ali de cor preta. Ele teve dúvida sobre a origem da caminhonete e aí começou uma troca de tiros em que o agente penitenciário acabou baleado pelo policial militar. A caminhonete do PM e a do agente prisional foram periciadas. Segundo a polícia militar, o PM chamou o socorro e logo depois se apresentou na central de flagrantes para prestar esclarecimentos. A polícia civil agora vai investigar o crime. O agente penitenciário foi trazido aqui para o Hospital de Urgência de Goiânia, onde ele recebeu atendimento. Segundo a diretoria geral da administração penitenciária, a bala que acertou o agente penitenciário foi na lombar e por isso ele precisou ser examinado, passou por alguns exames e aí descobriu que a bala não tinha saído, ficou alojada. Por isso o homem precisou passar por cirurgia. Os agentes do golpe, o grupo de operações especiais, acompanharam o colega no hospital. Segundo eles, o estado de saúde do agente prisional era bom.